eu tento entrar voltar mas assim se vocês quiserem dado desse tanto de coisa que eu falo se quiser que aprofunde alguma mas alguma outra coisa eu acho que tá muito bem vamos falar eu não me eu acho que dá para falar do tratamento que eu não preciso dormir oito à noite não acho algo que me desperta curiosidade saber como é que é exatamente o que tu falou do tem medicamento mas também tem toda a parte do ambiente de esportes vamos entrar no medicamento ou no tratamento e aí a gente fala um pouco de questão de relacionamento e tudo fala negócio depois do trabalho também que eu tô aqui tem aquela história para contar história para contar vamos lá então tratamento né você foi lá fez o o adulto diagnosticado você foi lá fez a sua anamnese muitos adultos não têm memórias vivas da infância eu tenho eu tenho desde os três quatro anos de idade memórias vivas assim de o que aconteceu quem falou comigo que eu senti na hora eu sinto muito ali e eu colar isso direto isso é bom né pronto que tem que reviver esse passado eu tenho zero pois é a minha irmã a minha irmã mais nova ela não tem lembrança de de onze anos para baixo eu também eu não lembro nada nada aí tipo se você tem uma foto precisa voltar na memória existe uma foto aí cara que eu tinha sete anos além desse dia mas você lembra rapidamente esquece de uma parada que não tá viva eu tenho muito vivo isso daí então você tem ali você é diagnosticado adulto você faz uma análise da sua vida pregressa então geralmente se você tem é um adulto que não tem muita lembrança viva da sua vida você pode com seus pais assim para te ajudar a fazer esse levantamento nesse histórico da sua vida as suas dificuldades com relação aprendizado suas dificuldades em relação a relacionamento a relação a trabalho né geralmente são pessoas que têm procrastinação crônica que elas são esforçadas mas é um esforço que você sai suado da biblioteca ou do trabalho você não produz quase nada e isso é muito frustrante enfim então juntando tudo isso vendo também se for o caso passar por alguns outros especialistas do tipo assim a doutor eu também às vezes eu troco algumas letras às vezes eu troco algumas palavras e tudo pode ser um indício que você tem uma dislexia por exemplo né não diagnosticada então o médico ele tem que fazer várias perguntas que são direcionadas do tdh direcionada a performance atenção e cognição e outras questões também do tipo sociais você passou por algum trauma hoje começa a vida hoje é estressante que às vezes o cara assim eu tô muito agitado tô imperativo e aí o cara terminou agora sei lá mãe morreu tem um ano terminou com a esposa tem seis meses tudo o cara não dorme cara tem um sono zoado mesmo com tudo isso influenciando nos sintomas que você tem hoje então geralmente tdh congênito mesmo congênito assim como de origem genética que eu quis dizer seu correto de origem genética ele tem que impactar você desde a infância né então origem que ele começa ali na infância os primeiros sintomas vai carregando a letra fase adulta agora se você faz não doutor nunca tive nenhuma no último ano muito imperativo não cara você provavelmente não seja você não instalou um software do tdh aqui já retirado o nó do lado não sei que você tem feito a cirurgia e ter tido uma pequena lesão cerebral ou bateu com a cabeça muito forte teve uma aqueles endema né que é tipo uma um sangue um quadrozinho né uma parada uma pancada muito fora um acidente de carro que você acordou e tal pode ser aí tem várias origens mas em geral é isso né e aí feito isso você tem um diagnóstico e o tratamento muitas vezes é primeiro a isso os médicos geralmente não falam né os médicos são bons falam mas os outros não vai aparecer a segunda etapa vai só na primeira etapa geralmente você tem que mudar todo um estilo de vida a sua autoconsciência ela é muito importante então a autoconsciência é a forma como você tá lidando com as questões do seu dia a dia mudar o seu ambiente você tem um quarto com muito pôster com não sei o que somente de estudo tem muito estímulo tem um relógio aqui que faz tec tec toda hora você não vai conseguir estudar tem que ser um ambiente limpo e isso tem muito para as pessoas acham que é bobagem mas isso tem muito peso na forma como você trabalha as questões entendeu então é mudar o seu ambiente é mudar um pouco a sua alimentação e eu sei que ele muda a alimentação é difícil né que se não tinha ninguém acima do peso mas a mudar a alimentação no sentido de olha cara como é que a sua alimentação aí que às vezes o cara tá viciado em questões do tipo cocólatra coca-cólatra né com o cara que toma coca-cola o tempo todo para ter aquela felicidade aquela tranquilidade aí vem a insulina enfim aquela aquela variação toda você tem que mudar algumas coisas na sua alimentação tem que mudar algumas coisas com relação ao seu a sua a sua ambiência e também aos seus hábitos de vida tem que mudar né a questão do sono também tem que regular você que é muito ansioso né muito impossível você vai ficar querendo visual se olha o e-mail assim a cada cinco minutos não chegou mensagem nova você tá toda hora atualizando o filho do Instagram toda atualizando até aquele momento assim que você fala assim meu amigo o Instagram fala né se você tem pouco seguidor ele fala assim é isso é tudo por hoje eu sei que é o que que entendeu você tá olhando pela terceira vez mas enfim importante que você tenha esse discernimento feito isso você começa a a ter esse treino esse autoconhecimento estudar bastante sobre o TDAH importante para que você entenda como funciona somente e comece a buscar essa forma interna pessoal de mudança isso eu falei do indivíduo adulto com TDAH o adulto com TDAH ele tem que ter autoconsciência mudança de hábitos é de forma constante mesmo que seja pequenos passos ao longo do dia da da sua semana né você adquire novos hábitos de forma pausada é um exercício físico ali que você não tá colocando é importante como eu já falei a questão de você regular vários hormônios e neurotransmissores atividade física nem que seja uma caminhada para ir na padaria pô não dou conta de caminhar não tenho tempo cara vai comprar seu pão às 17 18 horas vai a pé não vai de carro como são 2 km pô 2 km cara vai dar uma suadinha vai lá compra lá entendeu é aquilo já ajuda você então você vai adicionando isso que é muito positivo na sua vida isso do ser agora mais o que eu chamo também da da do tratamento mínimo é pelo menos dois profissionais você tem que estar em acompanhamento com o médico que é o neurologista ou psiquiatra e também com a psicóloga psicóloga que é a maioria são mulheres né eu só tive psicólogas né mas tem um psicólogo homem também enfim você vai onde você se sentir melhor aí você vai na psicóloga porque porque psicóloga é importante ah não mas é só tomar medicamento assim não é só tomar medicamento porque o medicamento primeiro ele não vai condicionar o seu comportamento existe muito TDAH que toma medicamento não se conhece não fez essa parte do autoconhecimento que eu falei aqui tomou medicamento abre o lixo a rufa agora vou abrir o livro vou ler 50 páginas e vou tirar 10 amanhã e o cara continua não lendo as páginas porque porque ele não perdeu aquele hábito de de não botar um pomodoro de não se organizar de ficar olhando o atizá a cada três minutos nem chegou mensagem nova nenhuma mas ele tem que ficar fuçando as redes sociais então ao invés do o cara performar no livro que ele tem que ler ele vai ser um excelente forçador de WhatsApp um super focado ele vai se concentrar muito no Instagram você tá entendendo ele vai se concentrar muito no Netflix que não no YouTube que não deveria estar vendo porque agora é hora de estudar e fazer o que tem para fazer isso é muito comum não adiantou doutor toma esse remédio aqui né não cara cara que é uma mágica não tem mágica é o seguinte cara o cavalo selvagem que você tem que domar todo dia o TDAH ele vai procrastinar porque aquilo é muito desgastante então o que que você fez você tomou medicamento beleza agora eu vou me forçar a entrar em ação essa parte que é importante se forçar em tração seguinte olha eu estou medicado em poucos minutos 10 15 minutos já sente um efeito legal né do da da ritalina digamos assim metafinidato ou do da dovenvância e aí você fala assim não beleza já tô sentindo ali um esse efeito geralmente é o seguinte é um silenciamento da mente você percebe tá ativado a química do medicamento você por algumas horas você vai ter aquele efeito nessas horas o que que você faz você consegue pelo menos em comigo acho que acontece com a maioria manter a sua atenção sustentada naquilo que você se propõe a sustentá-la por mais tempo isso significa que um estudante com afinco que tem a TDAH não tratado ele vai conseguir meu caso na universidade ele vai conseguir estudar por no máximo 30 minutos eu coloquei a biblioteca ou estudava na sala de casa na sala era melhor que era ventilado no quarto é muito eu estava na sala na biblioteca quando estava na sala sem qualquer tratamento medicamento eu é 30 minutos no máximo de concentração plena depois parava enrolava aí eu enrolava tipo assim 30 minutos descansava 45 estudava mais 20 depois descansava mais uma hora para o videogame não parava mais no final do dia eu estudei uma hora com baixa qualidade tudo picado e aí eu saio de 30 minutos sem medicamento mas com o medicamento agora sobe para duas horas e meia então eu deixo de estudar apenas 30 minutos com afinco para conseguir subir isso para duas horas e meia aí uma duas horas e meia tem cara um crânio aí concurseiro aí que fica oito horas na biblioteca não sei o que não sei o que cara beleza por mais cinco vezes o que estava rodê tu tá estudando cinco vezes mais cara bicho duas horas e meia para mim de estudo é um absurdo de estudo cara é um absurdo eu aprendo muita coisa assim eu posso até tipo assim o capítulo tem dez páginas eu li cinco nessas duas horas e meia cara mas o que cair desses cinco capítulos amanhã na prova eu vou arrebentar eu vou ali discursar vou até passadas do limite das linhas ali pode ter certeza esse é o ponto mas se você não tivesse autoconsciência e seu controle interno essa sua essa sua sabedoria de entender que você precisa fazer a sua parte que o médico o remédio não vai fazer isso por você não vai adiantar nada como falei você vai ficar hiper focado no WhatsApp durante duas horas e a galera que não tem toma os bagulhos e me surfando nessa cadeira só para pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo